Um palco da minha infância, adolescência, um pouco da minha juventude E são sons que não morrem nunca, né? Todo mundo conhece, até a juventude, aliás, a geração de agora Sempre, uns não sabem o nome, mas conhecem um pouquinho de cada coisa E essa música, eu sempre falo isso para as pessoas Porque vocês vão ouvir atrás comigo cantando um pedacinho da voz do Sting Com o próprio Mark Knopfler, o Dary Straits Pra quem não sabe, essa música é uma participação do Sting nos anos 80 E o que vocês vão ouvir é uma gravação original Que um amigo meu mandou para mim lá dos Estados Unidos Mandou por e-mail, e eu estava conversando com ele E falei, poxa cara, eu só toco o Stings of Swing do Dary Straits Eu queria tocar mais músicas, né? Só para o Way, enfim Ele falou, eu tenho o Money from Nothing e a gravação original Do jeito que dá, na primeira versão que foi feita em 85 Aí ele falou, perguntei para ele, quanto vai custar? Ele falou, nada, só me dá teu e-mail, mandou para mim, tudo separadinho Só que no finalzinho, vem o dueto, né? Ou seja, os back vocais do Mark Knopfler Junto com o Sting, aí não tem como tirar, porque veio junto E eu falei, se eu tiro, eu apago a música Aí fica feio, fica chato, né? Aí no comecinho, no comecinho, na introdução, no meio da música Um pouquinho depois do meio, depois que acaba a voz É eu fazendo a parte do vocal, tentando cantar que nem o Mark Knopfler E fazendo a guitarra, tentando tocar que nem o Mark Knopfler, tá? E para mim tocar que nem ele, eu tenho que estudar mais uns 50 anos O mais complicado dessa música, é você tentar igualar o efeito Que ele usa na guitarra, né? Porque ele não usa palheta, ele só toca só com os dedos E eu ainda uso uma dedeirazinha para me ajudar Minhas unhas são como papel, muito finas, então quebra rápido E já procurei esse efeito para comprar, mas há uns anos 80 Não tem mais, não existe mais Criaram alguma coisa aí meio sintética, mas não fica bacana, né? Então vou tentar igualar pelo menos um pouquinho o efeito do que está lá Essa gravação é a versão original Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal